Alô Brasil, gente, muito bom dia! Tô indo lá no exército agora e... Seja o que Deus quiser, né? Vambora! Lembrando, primeiro de tudo, pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo! Completei 18 anos de domingo, tô indo lá agora... Hoje é quarta, né? Vintei de segunda. Mas eu tava sem dinheiro de passagem e hoje eu consegui arrumar. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Chegando lá eu já mostro pra vocês. Cara, vou correr um percurso grande. Gente, então bom dia! Tentei gravar o que eles falaram lá, só que eu não consegui, infelizmente. Me mandaram desligar o telefone. Eu tô fazendo o exército agora. Eles me deram um papelzinho pra emboderar e se apresentar. Vou ter que arrancar dor, é dente, vai tá banguela. Não consegui tratar do dente, agora vou ter que tratar agora, né? Infelizmente, então basicamente é isso. Perguntaram o que eu queria servir, eu botei pra aeronáutica. Se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Espero até lá. E foi só um resumo rapidinho de eu entrar pro exército pra me gravar pra vocês. E chegando lá em casa tento explicar melhor o que eles falaram pra mim, pode ser? Beijo. Ah, cheguei cansado, nem tirei a roupa ainda. Rebola! É o seguinte, vou tirar a maioria das dúvidas aqui, muito das pessoas que ficam me perguntando. Ah, o exército chega lá e os caras batem, chega lá e os caras fazem isso, fazem aquilo. Não, vou explicar realmente como é, como funciona a área do meu anestesamento. Primeiro, quando eu cheguei virando a rua lá, tava todo mundo em pé. Um carro no C quadrado, com um espaço de dois metros, assim ó, um lado pro outro, fazendo um quadrado. Eu cheguei lá e perguntei pro cara, pro soldado no caso, ele perguntou, qual é o seu ano? Falei, 2004. Identidade com foto, por favor. Vai, identidade pra ele, isso. Nessa coisa de identidade pra ele, a gente, ele voltou. Fica ali naquele quadrado, ponto. Assim vice-versa, fez com todo mundo. Ah, vem aqui pra mim, viramos pra eles. Essa primeira vem. Ah, tem tudo bem. Entramos, deram um papel pra gente preencher o nosso nome, nosso RA, nosso tudo, exatamente. Só que chega lá, lá, tem um maluco, que o cara perguntou, eu não tenho RA. Aí o cara, como tu não tem RA, se você veio pra cá, se ele está? Você tem que ter o papel pra documentar, ele, ah, é mesmo, esqueci. Foi um acometiço. Aí, chegando lá, assinamos tudo. Hoje eu ia mexer no telefone, né, se não é grávito pra vocês, é óbvio. Eu não podia mexer no telefone, pronto. O cara foi lá e falou assim, no caso, o soldado. Falei, mano, se vocês vieram, virem pra mim, tinha uma fila. A segunda fila, a terceira, eu tava na terceira. A primeira fila, virem até mim e me sigam. Quando chegar na ponta, a segunda. Quando chegar na ponta, a terceira, a gente foi. Chegando lá, tinha na hora dos testes. Teste que eu falo de teste físico, médico. Chegando lá, a gente bate de cara com a visão. E eu não sou muito bom de visão, praticamente. Se vocês sabem disso aqui, ó. Eu não tô conseguindo enxergar aquilo ali. Eu não tô conseguindo pegar o ponto preto. Mas letras, sim, números. Eu não consegui enxergar. Vim se vier assim, então eu... Eu falo, vocês têm duas chances. Duas chances que não falam são cinco pontos. São cinco metros. Se tu não enxergar nos cinco metros, tem que enxergar nos três. Se não enxergar nos três, você realmente não consegue ver e tem que usar óculos. Então, de primeira eu não consegui, mas consegui na segunda. De primeira, vira pra esquerda rápido. Já virei pra esquerda rápido. Já batia de cara com a médica. A médica abre a boca. Ai, abri ela. Você vai ter que arrancar esses dois dentes. Pronto, já arranquei dois dentes. Voltou. Agora ele fica de frente pra mim. Vira aquela rua. É tipo sala em sala. Como tem o Walking Dead. Virando, virando, virando. Virei, batei de cara, mané. Que isso? Rapaz, lá estava todo mundo como? Estava todo mundo nu. E tipo assim, o cara, ó. Vamo todo mundo. As caras na molherdeira pra colocar a roupa. Assopra. Molherdeira. Chegou o tenente. Porra, vocês sabem de sacanagem. O cidadão segundo, senão eu vou pegar um por um. Ai, se eles envolveram bater. Vou pegar um por um. É dinheiro, mas eu vou colocar o milho, mané. Caralho, isso que é isso, isso que é isso. Eles eram colocando a roupa muito rápido. Mas é nossa vez. Quando o cara falou, já tirei. Já estava tirando ali. Cara, que tem muito rápido, né, paregué? Sozinho, tranquilo. Agora abaixa a cueca na altura do joelho. Eu abaixei. Olhei pro lado, olhei pro outro. Chegou o negócio. Negoção. E o meu bagulhinho. Brincadeira, isso aí fora parte. Assoprei, não tinha ela, graças a Deus. Já me quei pra outra parte. E nessa que eu ia vir pra outra parte, ele falou assim. Pergunta todo mundo. Calça quanto? Eu, 42. Peso, 76. Altura. Eu falei, poxa, não sei. Agora você tem 1,70. Já aprendeu alguma coisa no quartel. Eu, putz. Já virei. Nessa eu virei. Já foi pra outra sala. Aí o cara me acompanha. Eu acompanhei ele. Aí chegou lá e perguntou. E aí, cara? Eu falei, opa. Sim, senhor. Você quer servir? Eu falei, sim, senhor. Por qual motivo? Eu falei, poxa. Quero aprender uma experiência nova. Quero seguir a carreira militar. Porque sei que todo mundo quer seguir essa carreira. Todo homem quer. E nem todos conseguem. Então, o seu poder vai vir em porte. Ele show de bola. E aí, agora? Quem mais gosta da casa? Eu falei, eu, minha mãe, minha irmã. E meu outro irmão. Quem trabalha? Não, mas só isso que eu penso. Pensa por morte e boas famílias. É o seguinte, gente. Não tem erro. Aí ele foi lá. Vem você assinar. Contou o nome da mãe. No final, ele me falou, tem o papel aqui. O nome. Me deram um papelzinho. Deixa eu acertar aqui. Vou acertar aqui. Então, vou voltar lá agora. Final de dezembro já. Com o dente arrancado. Tirado do aparelho. E... Lá, espalha. Eu vou me ver se o que Deus quiser. Pra quem gostou de te ler a dúvida de você, gente. Não tem nada basicamente ruim nisso. Só vai te apresentar. Os caras estão super bem. E é isso. Pra quem tiver aquela dúvida, tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau. Se inscreve no canal se não for inscrito. É nóis, velho. Tchau. 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 Tchau.